Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de avaliação diagnóstica, dando sequência aos estudos. Vamos começar a falar sobre o eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma? Para que serve? Como os registros elétricos do coração passam para uma máquina e como saem os resultados e como interpretá-los? Bom, o eletrocardiograma serve para registrar a atividade elétrica do nosso coração. Nós possuímos eletricidade no nosso coração. Nós possuímos impulsos elétricos que estão relacionados, inclusive, com a ejeção de sangue do coração para que seja levado para todo o nosso corpo. E são os impulsos elétricos que estimulam essa contração e também a distensão do músculo cardíaco, do miocárdio, no caso, que é um músculo estriado. A grande utilidade do eletrocardiograma na cardiologia é justamente para auxiliar no diagnóstico, até mesmo de prevenção, tratamento de algumas doenças. Mas é importante falar que a cardiologia não trabalha apenas com o eletrocardiograma, trabalha com outros exames. E todas essas disfunções elétricas do coração que podem aparecer no registro de um eletrocardiograma devem ser confirmados com exames complementares. Então, o eletrocardiograma não é um exame que vai dar um diagnóstico preciso. É necessário que se tenha outros exames, e o médico sabe muito bem disso, para que seja diagnosticado uma possível doença, até mesmo no tratamento, em caso de já diagnosticado. E lembrem-se que o exercício físico modifica toda a estrutura morfológica do coração, anatômica do coração propriamente dito, e também as questões fisiológicas, de uma forma bastante positiva. Só que em excesso, ou um exercício mal prescrito, pode causar problemas de ordem cardiovascular. Bom, mas como funciona, então? Como de fato acontece toda a condução elétrica, e como que isso aparece num eletrocardiograma? Bom, o eletrocardiograma é um desenho gráfico, que são representadas pelas letras P, Q, R e S, T. E elas possuem modificações gráficas que representam situações fisiológicas do nosso coração. Situações elétricas do nosso coração. Então, o sistema de condução elétrica do nosso coração é composto pelo nódulo sinoatrial, ou nódulo sinusal, também chamado de nódulo ou nódulo, tanto faz. Um nome que fica próximo à veia cava superior. E este é um marca passo natural do nosso corpo, porque ele determina a frequência cardíaca do nosso coração. Nós temos um outro nódulo que se chama nódulo átrio-ventricular. E esse fica do lado oposto do átrio, e é ele que recebe o estímulo provindo do nódulo sinusal. Então, o que acontece? Nós temos aqui, nos átrios, o nódulo sinusal e o nódulo átrio-ventricular, que começam, propriamente dito, os estímulos elétricos para começar, então, o bombeamento do sangue. Agora, o nódulo átrio-ventricular, que se localiza do lado oposto do átrio, ele recebe esse estímulo e manda para o feixe de riz. O feixe de riz, ele é dividido no lado esquerdo e dividido em lado direito, em dois lados. E esse estímulo elétrico, então, após passar pelo feixe de riz, envia os sinais elétricos para as fibras de Purkinje, localizado mais na base do coração. Esses eventos elétricos podem ser registrados no cardiograma, como eu falei anteriormente, nas letras P, Q, R, S, T. Então, vamos entender o que significa cada letra. A onda P, que vocês estão vendo aqui, significa, representa o início da despolarização atrial. E, a partir disso, nós temos um segmento chamado segmento PQ, que vai da letra P até a letra Q. O que significa esse segmento PQ, na corzinha laranja que vocês estão vendo aqui? É o tempo de condução do impulso elétrico que sai do nodo sinusal e vai até o nodo atrioventricular. E lembre-se que o nodo atrioventricular, ele segura o estímulo elétrico até o ventrículo encher todo de sangue. Tá certo? Nós temos um outro complexo chamado de complexo QRS. Corzinha vermelha, roxinha e azul. O complexo QRS marca o disparo do impulso elétrico pelo nodo atrioventricular e representa a despolarização ventricular. Tá ok? Mas vamos ver o que significa cada onda. A onda Q, que está aqui em vermelhinho para vocês, significa a despolarização do septo interventricular. Ou seja, esse septo que fica entre os dois ventrículos. A onda R significa a despolarização da massa principal dos ventrículos. Ou seja, essa corzinha roxa que vocês estão vendo aqui. Tá bom? E a onda S representa a última fase da despolarização ventricular. Então, esse complexo todo representa a despolarização do ventrículo. Tá certo? Bom, a repolarização atrial, pessoal, acontece ao mesmo tempo que a despolarização ventricular. Mas como o sinal elétrico da despolarização ventricular é muito mais forte do que a repolarização atrial, o eletrocardiograma ofusca a presença da repolarização atrial. Bom, e nós temos um outro segmento que está aqui em preto, nessa linhazinha preta, que se chama o segmento ST. O segmento ST, ele reflete o platô do potencial de ação do músculo cardíaco, ou seja, do miocárdio. Em virtude da contração dos ventrículos para expulsar, para ejetar o sangue para todo o nosso corpo. E a onda T, que vocês estão vendo aqui em marronzinho, a onda T, ela serve, significando no eletrocardiograma, a repolarização ventricular. Tá ok? Então, isso acontece o tempo todo no nosso coração. Significando as letras PQRST. Tá ok? Bom, e cada ciclo de contração e relaxamento cardíacos é iniciado pela despolarização espontânea do nodo sinusal. Repetindo-se, então, todas aquelas fases continuamente a partir de estímulos elétricos, que vão resultar na ejeção de sangue para todo o nosso corpo. Ok? Essa imagem mostra para vocês como que se representa, graficamente, no eletrocardiograma um coração com batimento normal, um coração com batimento que é normal, mas está um pouquinho acelerado, um pouquinho acima dos batimentos cardíacos padrão, e um batimento cardíaco lento, mas também está dentro da normalidade. Não possui nenhum problema aqui. E aqui nós temos o que nós chamamos de um batimento cardíaco irregular. E então, quando é detectado irregularidades em um eletrocardiograma, o médico vai tomar as providências necessárias para exames complementares e possíveis tratamentos, caso sejam necessários. Então, nós temos situações como, por exemplo, taquicardia de repouso, bradicardia, entre outras problemáticas que podem ser diagnosticadas com o auxílio do eletrocardiograma, com o auxílio de um médico especialista, que é o cardiologista. E o educador físico, profissional de educação física, trabalha nos ajustes na prescrição do exercício físico para melhorar as funções cardiovasculares e metabólicas. Ok? Então, pessoal, nós temos aí o nosso coração trabalhando sempre em conjunto com os estímulos elétricos, com toda a sua funcionalidade que pode ser modificada positivamente pelo exercício físico. E lembrem-se que o exercício físico precisa ser muito bem prescrito, muito bem orientado, para que realmente se tenha os benefícios do programa de exercícios físicos. Então, ok, pessoal? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço. E até a próxima.